Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô vindo hoje com uma super dica de uma receitinha, como vocês viram aí no título, uma receitinha de um cheirinho muito agradável, um cheirinho delicioso para você poder colocar na sua casa, borrifar na sua casa e a casa está sempre com cheirinho assim, muito bom e é uma receitinha super fácil, eu vou passar para vocês, tá? Tem várias receitinhas aqui no YouTube, como eu vou fazer, eu resolvi gravar para aquelas pessoas que ainda não sabem, alguma amiga, amiga minha que não sabe dessa receitinha poder ver aqui, tá bom? Olha, é tão fácil gente, nós vamos precisar aqui de álcool, de amaciante da sua preferência e água, então, e vão precisar de um borrifador, né? Para poder depois poder borrifar na casa, então gente, o amaciante é o seguinte, pode ser qualquer amaciante de sua preferência, eu confesso para vocês que eu não comprei esse amaciante aqui Downy, ele é um pouquinho caro, né? Eu nem sou de usar muito amaciante, então eu comprei ele só para fazer esse cheirinho, porque ele é bem cheiroso, o cheiro dele é bem assim, forte, né? Fica, aquele cheirinho que fica, ele é concentrado também, então é 500ml aqui gente, eu paguei 7 reais e eu vou deixar esse amaciante só para poder fazer essa receitinha, quando acabar o cheirinho eu pego e faço de novo, mas pode ser o amaciante da sua preferência, o que vocês tiverem em casa, o que vocês mais gostarem, tá bom? Nós vamos precisar de 100ml de amaciante, 100ml de álcool, qualquer álcool e eu completar com água, eu vou ajeitar tudo aqui, que eu vou passar para cá as quantidades, estou com o funil aqui e eu já, e vamos fazer já aqui, tá bom? Então pessoal, eu estou aqui com 100ml, olha, deu dois copinhos desse aqui gente, eu medi e deu 100ml e dois copinhos, aí eu vou colocar aqui ó, com a ajuda de um funil, diretamente já no meu borrifador, pode ser qualquer borrifador que vocês tiverem aí, isso é baratinho né pessoal? Então eu coloquei aqui ó, é cheiroso gente, realmente ele é muito cheiroso, esse é amaciante né, mas ele é bem caro também, aí eu coloquei aqui o álcool, olha, o álcool amaciante e vamos completar agora com água, aí completa até, olha, só que esse meu borrifador, ele é bem grande, então eu acho que já está bom assim, se ele fosse pequeno, aí agora eu vou tapar, gente não tem o que saber né, é só misturar essa quantidade aqui que eu estou passando, peraí que eu estou com a mão só gente, que eu estou gravando, deixa eu tapar aqui pessoal, eu já volto, então eu tapei gente, aí agora eu dou uma balançadinha, olha, para poder misturar bem gente, um cheirinho que fica, olha, e já está pronto gente, isso aqui vai durar bastante, olha, não sei se vai dar para ver ai gente, que cheirinho bom, e agora é só sair gente, perfumando a casa, olha, isso aqui sai pouco aqui, então dura bastante pessoal, então uma receitinha aí fácil, hum, olha, duas espirradinhas que eu dei aqui, que cheirinho perfumado gente, vale muito a pena vocês fazerem, e vocês vão espirrar onde essa misturinha? no colchão, na cama, nas cortinas, no sofá, na toalha do que fica no banheiro, perfumar, vai borrifar pela casa na sala, e que cheirinho agradável que fica na sua casa, um cheirinho assim, sabe, muito agradável e vocês fazerem uma vez, não vão deixar mais de fazer, porque é muito bom e rende muito quando vocês compram um álcool desse aqui, um vidro de amaciante, seja ele qual for eu estou fazendo com esse aqui, mas que fique bem claro que pode ser qualquer amaciante da sua preferência dá para vocês fazerem muita, muitos, muitos, muitos cheirinhos desse porque a água todo mundo tem em casa, é só o álcool e o amaciante e um borrifador desse aqui, gente, dá para usar bastante, tá bom gente? sem enrolação, é aquele vídeo rápido, sabe, e objetivo então espero muito que vocês tenham gostado aí dessa super dica, dessa receitinha e façam que vocês não vão se arrepender, que fica um cheirinho muito bom na sua casa, ela fica super perfumada se vocês gostaram desse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês me ajudem deixando um like aí para mim e se você não é inscrito, não deixa de se inscrever no canal, tá? se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você poder receber todos os vídeos dicas, receitinha, vlog, vídeo de compra, aqui tem uma variedade de vídeos então ativa o sininho para você poder ser notificado cada vez que eu colocar um vídeo aqui no canal e vai ser um prazer ter você com o meu amigo e minha amiga do meu canal deixa um comentário aí para mim que eu vou amar responder o comentário de vocês qualquer dúvida pode deixar aí também que eu vou responder com muito prazer e meus amigos e minhas amigas queridos do meu canal, eu conto com o like e com o carinho de sempre que Deus abençoe a todos vocês, com grande bênção um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, tchau!